Olá, deu tudo? Tudo bem com vocês? Começando mais um Fó na Garagem. Pessoal, nada mais justo de apresentar o término desse projeto do case, né? Pra vocês aí do meu canal. Bom, aqui então nós temos a potência, equalizador e filtro de linha, tá pessoal? Todos estão agregados aqui por uma guia que se eu tirar o parafuso eu consigo tirar e colocar a hora que eu quiser, né? Nesse compartimento, tá pessoal? A tampa é uma tampa que sobe e desce, né? Ela entra aqui e ela fecha e sobe, né? Sobe e desce e é de trás também, tá pessoal? Outro detalhe interessante que eu queria mostrar pra vocês é essa alça daqui, ó. Olha que legal ficou essa alça aí. Essa alça é a alça de transporte do case, tá pessoal? Então ela foi fixada aí e aqui atrás, olha que legal. Vou mostrar pra vocês, deixa eu tirar a tampa aqui. Vamos colocar. A parte de trás eu tenho aqui todos os compartimentos aqui, né? Da potência, do equalizador, do filtro de linha. E esses furos aqui é pra colocar o espicom, tá? O que é o espicom? É um conector pra ligar aí o sistema de som do colega, né? Esse aqui, ó. Essa pecinha tá aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês, não sei se vai dar pra pegar. Esse aqui é o espicom. Então aqui a gente vai, né? Parafusar os espicoms nessa régua e aí ele conecta os cabos aí. Tá pessoal? Então aqui atrás a parte do compartimento, né? Também com a tampa aqui que sobe e desce. As alças, tanto daqui desse lado quanto desse, são iguais. E a frente do equipamento. Eu vou apagar a luz pra vocês verem que legal fica esse equipamento aí, pessoal. Olha que show! Então assim, o operador, ele consegue manusear todos os parâmetros aqui, ó. Olha que legal. Com a luz apagada, né? Beleza, pessoal? Então, finalizando aí, agradeço vocês aí pelo apoio. Se você gostou, dá um joinha, compartilha com os amigos, né? Isso fortalece muito o canal e ajuda a gente. Beleza, pessoal? Forte abraço e até a próxima! Tchau!